Oi pessoal! Lembre-se de ativar as notificações, assistir e curtir seus vídeos. Vamos ver o que aconteceu no novo episódio. Yaman entrou na sala. Ela olhou para as roupas dele. Então veio Sier. Eu quero algo de você, disse ele. Yaman disse o que você quer. Sier me perguntou se podia pegar meu anel de volta. O vulcão estava encurralado. Eu estava pensando o que fazer. Está tudo acabado agora. Ele disse, chegamos ao fim da estrada. Então algo aconteceu com ele e ele foi embora. Eu estava esperando por Zia Sissek. Quando as flores chegaram, ela estava com o pacote na mão. A flor recebeu um presente. Ele comprou luvas para não ter calos. Zia ficou muito feliz. Obrigado, disse Sissek. Nunca vou tirá-los. Ele era muito ligado a Zia Sissek. Sera sentiu pena de Yasemin. O sultão ainda estava com ele. Ela confortou Sera. O telefone de Sera tocou. Volkan Suna. A filha de Yasemin cometeu suicídio. Ele agradeceu e desligou. Sera ficou devastada novamente. Ele fugiu de casa. Duigo e Eli estavam esperando na porta do homem. Naquela época, o sultão não parava de ligar e dizer que a Sera Sera havia saído de casa. Sera disse que eu quero colocar o anel de volta se você me deixar. E a mãe imediatamente o tirou de bolso. Ele está comigo desde o dia em que você partiu. Hoje estamos esperando. Ele disse que hoje é o dia em que vou confiar nele. Ele colocou no dedo. Nesse momento, Yusuf ligou para Sera e foi embora. Duigo e Eli imediatamente foram até a tia Sultã. Ele contou tudo. Eles também seguiram Sera. O plano para o volcão havia funcionado. Ele foi logo atrás de Rustem. O amigo de Yusuf queria pintar um quadro da história, mas não conseguiu. Ela também ligou para ele. E a mãe seguiu até a porta. Ele disse que costumava ser. Yusuf viu o anel na mão de Sera e disse que você estava usando o anel novamente. No dia anterior, Yusuf havia pedido que ele o usasse porque ela não tinha anel. Não contei a ele porque comprei o anel pela manhã. E ele perguntou se eu deveria ir falar com ele. Então ele pegou os papéis de Yusuf e escreveu um bilhete para a Yama. Usei porque Yusuf queria, não podia quebrar o anel, escreveu. Valkan estava procurando por Rustem. Ele encontrou seu amigo perto de sua casa. Ele tentou fazê-la falar, mas não funcionou. Yama ficou muito feliz. Ela não conseguia ficar parada porque estava usando um anel. Pediu café a Sanger. Você não bebe há muito tempo, disse Sanger. Yama queria recuperar sua confiança. Vamos colocar tudo de volta à estaca zero, disse ele. Duygu e Eli falaram com o taxista e descobriram onde estava Sera. Sera perdeu a cabeça novamente. Ele entrou no escritório de Sera e Yama e deixou um bilhete. Assim que ele estava saindo, Nusliam entrou. Sera disse que você estava procurando por algo. Sera disse que não, apenas olhando para Yama. Enquanto Nusliam arrumava, ele colocou um bilhete de Sera entre os papéis. Sanger disse a Zia que você perdeu o almoço, quer que eu prepare algo para você? Zia é algo que não vou comer, tenho que fazer jus a essas luvas. Ele disse que era um presente do meu amigo. Sanger disse que era um presente muito bom. Agora Zia achou que eu deveria comprar um presente para minha amiga, eu me pergunto o que eu deveria comprar. Duygu e Eli finalmente encontraram Sera. Sera deu um tapa na cara de Duygu. Jasmine está morto. Eles me ligaram e me disseram que a filha deles havia se suicidado. A emoção foi destruída. O que Eli diz, minha mãe disse. Ali disse que eu aprenderia o original, não se preocupe é. Ali imediatamente ligou para a prisão e Yasinim disse que era uma boa notícia. Quando Duygu ouviu isso, ele abraçou Sera. Yusuf mostrou a imagem que havia desenhado para Yama. Yama disse que era muito bom. Minha tia Yusuf também ajudou. Tio disse, você viu minha tia usando o seu anel? Yama anda a um pedaço de fogo. Ele disse que tudo voltaria ao normal. Sera sentou-se sozinho na cama. Para você, José. Ele leu o bilhete e agora descobre que estou usando o anel para Yusuf. Então ele foi para a cama. O sultão continuou a olhar para Sera, ajudando-a. Mas Sera estava muito triste e infeliz. Sultã, você ainda é mãe e vai sustentar sua filha. Ele disse para não ficar com raiva ou magoado. Yusuf e Sera olharam para suas fotos antigas. Vendo-se em roupas verdes, ela disse, estou. José, sim, você é. Talvez você volte a ser uma princesa no meu aniversário, disse ela. Yama voltou naquele dia por um momento. Yusuf disse que eu estava atrasado para a escola, eu tinha que me arrumar imediatamente e ele fugiu. Yama disse que sim, é você. Justiça disse, devo tomar café da manhã? Yama disse que temos que ir, estamos com pressa. Duigu Sultã ligou para sua tia. Ele queria saber como era sua mãe. Identifiquei o número que ligou para sua mãe ali. O interlocutor ligou quando estávamos prestes a encontrar Rustem. Em outras palavras, aquele que conspirou contra seu irmão disse a mesma coisa que aquele que ligou para sua mãe. Todo mundo estava trabalhando duro na cozinha. Zia também estava pensando em comprar um presente para Shisek. Zia nunca tirou as luvas. Sua cintura estava rígida quando a flor se curvou. Zia fugiu imediatamente. Singer percebeu que a Zia gostava de Shisek. Zia estava experimentando um vestido verde. Não, eu não posso ir com a mulher dele assim, ele disse, ele fez um pedido e me trouxe aqui. Então ela tentou tirar o vestido. Mas o zíper estava trancado. Sear e a mana deixou de ser visto. Yama entrou, mas Sear não estava. Ele perguntou aos funcionários. Disseram que não o viram. Yama começou a procurar. Ele viu-se ver em suas roupas. O que você está escondendo aí? As pessoas correm para te mostrar. Você se esconde. Este vestido é muito bonito. Disse ela. Sear disse porque eu não estou acostumado com isso. Estamos reservando este vestido. Disse Yaman. Yaman disse, vamos comprar todos os vestidos desta loja se você não quiser tentar de novo. Sear disse que estava tudo bem. Deixe-me tentar novamente. Ibu rapidamente deu ali o endereço onde Rustem estava. Volkan saiu assim que descobriu o endereço. Depois disso, Duigo e Alice saíram. Eu estava pensando em um presente para Zia Sissek. As costas de Sissek doem. Então ele disse que tipo de presente ele deveria receber. Enquanto eu pensava, Sanger vai o ajudar. Você encontrou o que seu amigo precisava? Ele disse. Por exemplo, se Sanger fosse seu amigo, Sissek. Ela disse que você poderia comprar um espartilho para ela porque suas costas doem. Zia disse que meu amigo também tem dores nas costas. Sear apareceu em outro vestido. Yaman ficou fascinado quando a viu. Ele disse que combina muito com ele. Então ele entregou a Sear seu telefone. José disse que era bonito. Sear disse, tudo bem, então vamos comprá-los também, mas isso é o suficiente. Yusuf disse que não, tia, ela está experimentando roupas diferentes. Sear entrou na cabine para tentar. Volkan estava muito perto de onde estava Rustem. Ele ligou para Rustem. A polícia foi até sua casa e disse para você sair imediatamente. Rustem estava muito bêbado. Ele pediu leite a Zia Sissek. Zia tomou um copo de leite em um gole. Em seguida, o segundo copo da mesma maneira. Então ele tirou o presente. A flor disse o que é isso? Zia disse, você me comprou luvas, então recebi este presente em troca. A flor abriu o presente. Zia disse, comprei porque suas costas estão doendo. A flor entrou sem dizer nada. Aqui chegamos ao final do capítulo, pessoal. O que você acha que vai acontecer no adversário de Yusuf? Ele vai se lembrar? Chegamos ao final desta sessão, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.